Olá, você vai ver no jornal de hoje a educação e a conscientização no trânsito em debate na 26ª sessão ordinária do ano. Hoje a gente sabe que não é só o veículo que não respeita também a sinalização de trânsito. Nós também temos pedestres que não respeitam a sinalização de trânsito e é uma vítima também, muitas vezes fatal, de acidentes que a gente vê em toda a cidade. Cadastro de motoboys, transparência pública no Bolsa Aluguel, confira os vetos discutidos na ordem do dia. E a educação de jovens e adultos na entrevista exclusiva com os representantes do CEJA em Osasco. Você que está parado, fora da sala de aula há muito tempo e que está com medo, tenha esse medo. Volte a estudar, volte a resgatar os seus valores, a sua motivação, a sua autoestima e nós estamos aqui pronto para acolhê-lo. É agora no Câmara Notícias. Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes e mortes no trânsito em todo o mundo. Essa é a proposta da campanha Maio Amarelo e que foi lembrada e discutida durante a 26ª sessão ordinária. Autor da lei que inseriu a campanha no calendário da cidade, o vereador Josias da Juco, veio à tribuna para discutir sua moção de aplauso ao movimento. Entre vários pontos, o parlamentar lembrou a passarela próxima à Câmara e a passarela próxima ao Shopping União e que ainda não foram instaladas. Hoje a gente sabe que não é só o veículo que não respeita também a sinalização de trânsito. Nós também temos pedestres que não respeitam a sinalização de trânsito e é uma vítima também, muitas vezes fatal, de acidentes que a gente vê em toda a cidade. Eu lembro que o vereador De Paula discute sempre a questão de uma passarela, que a gente... Há uma promessa aqui na Avenida dos Autonomistas, próximo do Shopping ali, próximo da antiga faculdade ali, e também aqui próximo da Câmara também. Então, é uma discussão que a gente faz para melhorar a questão do trânsito. Nós precisamos, cada vez mais, discutir essa questão do trânsito na nossa cidade. Eu fico muito preocupado quando a gente vê um índice muito grande de atropelamentos na nossa cidade. Eu queria deixar, vereador Mário, os parabéns também à CETRAN, que tem feito uma campanha de educação para o trânsito nas escolas. Esse projeto, Mário, eu lembro que lá na Juco, a gente começava aquele projeto de saber qual é a melhor maneira de passar na faixa, de que maneira passar na faixa, respeitar o semáforo. A gente podia, né, Mário, voltar esses projetos também na porta das escolas. E, quando eu apresentei essa discussão, foi para, nesse Maio Amarelo, vereador Mário, discutir nas escolas. Nós vamos ter palestra agora nas escolas. Nós temos... Está sendo distribuído um material de educação para o trânsito na nossa cidade. Então, é importante essa discussão. Eu queria, sem dúvida nenhuma, senhores vereadores, para concluir, queria agradecer à prefeitura, que, independente de quem é o vereador que apresentou a lei, que fez esse movimento, a prefeitura colocou na cidade uma campanha. Exemplo, a gente vê o viaduto metálico aí, numa cor amarela, que muita gente tem falado que ficou muito bonito, e a distribuição desse material. Então, agradeço ao prefeito e tenha certeza que, nessa semana aí, a gente vai discutir muito também, na outra semana, essa questão do acidente e das mortes no trânsito. A reflexão sobre a importância dessa campanha se seguiu com o vereador Ricardo Silva, que também apresentou uma moção de apoio ao Maio Amarelo, e os vereadores Toniolo, Alex Sá, e o presidente da casa, doutor Lindoso. Essa ação é mais educativa do que punitiva. E, andando pelos bairros da cidade, a gente vê muito jovem, tanto adolescente, às vezes o pai está segura na criança, e eles estão andando na rua, enquanto deveria andar na calçada, desde já dar exemplo ao seu filho, para que ande na calçada? Até porque a calçada é feita para o pedestre andar, não a rua, por exemplo. Aproveitando o momento, e até usa a tribuna para isso, a V. Exª falou aqui de uma indicação sobre a pintura de faixa. Nós temos ainda... Até vale a pena, vereador, depois nós possamos ver essa questão, como é que estão sendo essas pinturas, porque qual é a vida útil dessa pintura? Porque, se nós fizermos um trabalho, ou seja, essa pintura não for uma pintura com uma vida útil longa, amanhã, quando for refazer ela, vai ter que fazer novas, ou seja, vai encorpar outras demandas, que isso vai inserir no custo, e assim vai. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nosso município fica desprovido dessa importante sinalização, no caso dos rolamentos das nossas ruas. É uma lei muito importante, mas é uma lei que nós entendemos que tudo tem que ser realmente através da educação. Eu tive oportunidade de estar visitando algumas outras cidades, vou dar um exemplo aí, a cidade de Sorocaba, e a gente vê como a cidade, nós que estamos acostumados aqui, uma cidade chamada grande, que é Osasco, estamos aqui próximo da capital, quando a gente vai lá, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque você está em uma rodovia, você está dentro da cidade, a maioria das ruas da cidade, o trânsito lá é 50 por hora. Aí você fala, tem um radar quase cada esquina. Por que isso será? Porque é justamente porque nós temos os motoristas que vão lá e fazem as barbeiragens. Senão não precisaria ter um radar a cada esquina, não teria que ter esta vigilância tão grande em cima dos motoristas. Eu fiz questão, vereadores, também discutir essa moção, pelo grande, o relevante papel que se faz essa ação, que é uma ação nacional, ou melhor, nacional, e em outros países também, o Maio Amarelo. Conscientiza as pessoas, e principalmente o que não tem conscientização, do tão é grave, o mau uso do veículo no trânsito. Quantas pessoas nós vimos hoje no trânsito, fazendo uso de celular, ou até mesmo a inúmeras ocorrências de pessoas dirigindo com efeito de bebidas, e o próprio cigarro também. Hoje, o que mata no trânsito, é muito maior, a quantidade de pessoas mortas no trânsito, e no trânsito do nosso país, vereador Josias, é muito maior do que muitas outras guerras que nós tivemos em outros países. Vou dar um exemplo. Na Guerra do Golfo, em 1990 a 1991, morreu 40 mil pessoas. No trânsito, só no Natal, no dezembro de 2017, morreram 300 pessoas. Olha o quanto é importante a conscientização da educação no trânsito, de como se dirigir, de como levar a segurança, não só para si próprio, ou quem está dentro do seu veículo, mas quem está transitando na via que você também está. Então, é plausível a moção do nobre vereador Josias, conscientizando aí a nossa população local, do nosso município. Sabemos que isso é uma ação mundial, tem inúmeros países, mas o nosso país, o nosso Brasil, ele é considerado como um dos países mais violentos no trânsito. Os radares, que é visto por algumas pessoas, como uma aplicação danosa, mas, muitas vezes, esses radares salvam vidas. É bem verdade que acabam sofrendo no bolso, mas, como tem até o dizer popular, muitas vezes só se educa mexendo no bolso. E, ora, ninguém é multado, ninguém é multado por radar se ele não está infringindo a lei. A lei, ela é criada para se cumprir e não está cumprindo quando se ultrapassa o limite de velocidade ou se ultrapassa num farol vermelho. Uma vez você multado, você tem que ter a consciência que o errado não é quem colocou o radar ao poder público, mas o errado é você mesmo. Então, temos que se cuidar para que não infrige a lei e para não ser multado. Sem sombra de dúvida, é uma das principais causas de mortes no Brasil, no nosso Estado e na nossa cidade. Eu só acho que nós poderíamos pensar em levar essa discussão, fazer uma política pública nas escolas para conscientizar as nossas, desde as crianças, adolescentes, para que tenham consciência no trânsito. Minha mãe sempre fala que é de pequeno que se faz os grandes. Eu acho que nós poderíamos pensar nisso, de poder implantar algo nas escolas para que isso já fosse sendo discutido lá embaixo, vamos dizer assim. Parabéns, Josias. A sessão também foi marcada por discursos sobre o Dia do Gari, celebrado no dia 16 de maio, e sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é celebrado em 18 de maio. Antes da ordem do dia, houve também a leitura do requerimento da vereadora Lúcia da Saúde para a Secretaria Estadual de Educação, solicitando informações sobre a falta e o número extremamente reduzido de agentes de organização escolar na Escola Estadual Paulo Freire Educador, que fica no Jardim Aliança. A parlamentar também pede explicações sobre a falta de acompanhamento do rendimento escolar dos alunos. E depois do intervalo, no Câmara Notícias, há discussão sobre a aceitação de vetos a três projetos. E qual que é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é que coloque na mochila, ou coloque no baú, um número de cadastro para que a gente possa identificar de onde é esse entregador. Com isso, a polícia, sem dúvida nenhuma, vai ter uma transparência. Acompanhe um pouco do que foi debatido na ordem do dia. É só um instante, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com os principais pontos da 26ª Sessão Ordinária. Agora com um resumo do que aconteceu durante a ordem do dia. Na pauta, os vereadores discutiram e votaram o veto total do Executivo a três projetos. Dois deles, o PL 308 de 2018 e o PL 177 de 2017 são do vereador Josias Dajucco. O primeiro propõe a criação de um cadastro de motoboys para reduzir roubos com motos. E o outro cria um programa de transparência no Bolsa Aluguel. E o primeiro a ser analisado foi o PL 308. Se trata principalmente, Tinha, da questão de segurança na nossa cidade. Esse projeto eu encaminhei aos senhores vereadores. Nós, foi, teve o voto favorável, foi encaminhado ao Executivo e agora o Executivo encaminhou a Câmara com um pedido de veto. e tem uma longa justificativa aqui que eu até entendo em alguns pontos, outros eu não entendo o que é motivo para veto, mas aonde há um apontamento, virado a Toniolo, que precisa ser colocado de uma outra maneira, nós vamos reapresentar esse projeto para que possa ser favorável e que a prefeitura possa sancionar essa lei. Ontem eu recebi exatamente dois vídeos de um motoqueiro, seu presidente, que estava com uma mochila nas costas, se passando por um entregador e fez um arrastão na Avenida Flora, Avenida Jaguaribe, na rua Conselheiro Saraiva, em várias ruas. Tem vídeos aí na internet hoje, várias pessoas compartilhando sobre esse crime que está acontecendo. E qual que é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é que coloquem na mochila ou coloquem no baú um número de cadastro para que a gente possa identificar de onde é esse entregador. Com isso, a polícia, sem dúvida nenhuma, vai ter uma transparência. Muitas vezes, vereador Didi, eu já tive um caso de um motociclista que chegou na minha casa, de um motoqueiro que chegou na minha casa para entregar um lanche, e, na verdade, eu não tinha pedido um lanche, ele buzinou na ação de eu ir no portão e até render quem estava na casa. Se eu tivesse o número do cadastro, eu sabia de onde ele era, tinha, e poderia denunciar para a polícia ou chamar uma viatura. Então, esse projeto, eu vou pedir o apoio dos senhores vereadores, eu acho que nós podemos, os senhores vereadores, o líder do prefeito, discutir esse projeto e partir de autoria não só minha, mas de todos os vereadores, de uma forma que o Executivo possa sancionar e a gente começa a coibir na cidade de Osasco aqueles que se passam como entregadores e estão aterrorizando famílias na nossa cidade. Essa é uma discussão de um projeto que nós vamos fazer há um longo tempo e que a gente pode sem dúvida nenhuma discutir isso com mais calma e peço sim que acompanhe aí a questão do pedido do veto do Executivo, mas que nós vamos elaborar, trocar algumas informações que estão, a gente precisa de um cadastro, já mandaram o projeto modelo desse cadastro, então eu estou pedindo que os vereadores tenham atenção a esse projeto, mas que a gente vai apresentar de uma melhor forma. Os vereadores tinha, Alex Sá e Rogério Santos também discutiram o veto. Tinha destacou a simplicidade e o efeito positivo desse cadastro e manifestou seu apoio a Josias. Alex Sá também parabenizou Josias, defendeu os ajustes necessários e lembrou que o cadastro de motoboys já existe em outras cidades. Já Rogério Santos citou a mensagem de veto que alega que a matéria já foi disciplinada na Lei 4.523 de 2012 e sugeriu também a revisão do projeto de Josias ou um projeto que condense a Lei de 2012 e o que está proposto no PL 308 de 2018. Finalizando a análise, a maioria dos vereadores mantiveram o veto. O segundo veto analisado e votado foi ao projeto do Programa de Transparência do Bolsa Aluguel. Autor do PL, Josias veio novamente à tribuna para discutir. Fala que foi comentada por Jair Asaf. Nós não sabemos hoje quantas pessoas estão no Bolsa Aluguel. Eu não sei. Eu estou pedindo que tenha uma transparência de quantas pessoas estão no Bolsa Aluguel. Segundo, eu estou pedindo para informar quem são as pessoas também que estão alugando essas casas para essas pessoas que estão no Bolsa Aluguel. Eu não sei hoje se essa pessoa tem 10 casas alugadas para 10 pessoas ou para 20 pessoas que estão no Bolsa Aluguel. Tem gente que está pegando uma casa, dividindo no meio ou em quatro partes e alugando para várias pessoas e pegando o Bolsa Aluguel. Terceiro, a gente sabe de casas de pessoas que pegaram o Bolsa Aluguel, fizeram um acordo com o proprietário, olha, faz um contrato, fala que eu estou morando aqui, mas está em outra cidade, está em outro estado e recebendo o Bolsa Aluguel. Então, por esse motivo que nós temos que ter no portal de transparência da prefeitura os dados da pessoa ou as informações ou a quantidade que nós temos de pessoas que estão dentro do programa Bolsa Aluguel. Ao mesmo tempo, a preocupação da secretaria é com informações de alguns dados pessoais. Exemplo, o RG, a pessoa pode entrar lá e pegar o número da RG da pessoa, o CPF, informações que podem ser usadas de uma outra forma. Então, o que nós estamos fazendo, Didi? Nós vamos tirar algumas informações que nós estamos pedindo para pôr nesse cadastro, vamos refazer, tirando o vereador Jair, algumas informações que podem gerar um problema para essa pessoa que está no cadastro. Nós estamos falando da pessoa que está locando, não a que está recebendo o Bolsa Aluguel. Eu acho que a pessoa que está recebendo a Bolsa Aluguel, ela não tem que esconder nenhum tipo de informações. o nome dela, o endereço, eu acho que não tem. Se ela está no Bolsa Aluguel, quem está pagando é a Prefeitura. Peço novamente que os vereadores acompanhem o veto do Executivo, mas que nós vamos tirar algumas informações que possam atrapalhar. E eu acho que nós temos que fazer o que o senhor V. Exª está colocando, é saber quem são, quantos são, quem está recebendo moradia, quem vai receber, porque há muita denúncia de falhas, porque o cadastro já é antigo, pessoas que nem moram mais, que continuam recebendo. E com uma abstenção e 17 votos, sim, os vereadores decidiram manter o veto do Executivo ao projeto. outro veto total do Executivo foi ao projeto da vereadora Lúcia da Saúde, que propõe vacinação obrigatória contra tétano e hepatite B para manicures, podólogos e tatuadores. O que é hepatite B? Elas já dão gratuitamente nos postos de saúde, ele já dá, vereador Jair. Mas, na realidade, muitos profissionais, que às vezes não são registrados, não sabem. E dizer para vocês que é mais fácil a gente prevenir agora, ter a prevenção, do que gastar lá na frente, vereador Jair. Nós temos aqui um vereador médico aqui nessa casa. Então, eu peço a vocês, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é hepatite B, mas ela pega na transmissão do sangue. Nós vamos prevenir quem? Nós vamos prevenir tanto os clientes como o profissional, vereador Ricardo. Então, quem vai sair ganhando é a prefeitura de Osasco. A prefeitura de Osasco, ela vai sair com a prevenção. Não é mais fácil a gente lá da prevenção, a esses profissionais, do que cuidar deles mais tarde. Falar um pouco da fiscalização, aonde inclui essa dose. Elas são três doses juntos para imunizar e estar disponível na rede pública. Queria dizer também que existe, para prevenir o vereador Lindoso, quando tem um lugar que você vai lá e vai colocar e vai colocar o objeto lá, tanto o alicate, autoclave, para esterilizar o material. É isso? Autoclave. Para esterilizar o material. Muito salão nem tem isso, vereador. Não é mais fácil existir essa prevenção? Será que vai aumentar o custo? Não vai, nós vamos prevenir. Então eu peço aqui ao meu líder dessa casa que se for também a gente pode mudar o formato do projeto, mas é muito importante. Com 12 votos sim e 4 não, o veto foi mantido. Na sua justificativa de voto pelo sim, o vereador Rogério Santos elogiou o projeto de Lúcia, mas lembrou que a justificativa do veto está ligada à questão do vício de iniciativa, já que o projeto teria que partir do executivo. E a ordem do dia foi encerrada com a aprovação do PDL 21 de 2018, em discussão única e com preferência. De autoria do doutor Lindoso, ele concede cartão de prata ao apóstolo Hélio Rodrigues da Cruz. E a seguir, educação de jovens e adultos, saiba como funciona o CE Josasco. Por essa individualização no processo ensino-aprendizagem, eu começo a conhecer melhor os alunos, começo a conhecer mais o tipo de vida que eles levam. E aí, com isso, conseguir relacionar fatores que estão no cotidiano dele. Até já! Vem para a biometria Vem, não pode faltar ninguém A cita canista na ponta do seu dedo também A digital de cada um faz a diferença Vem, você escolhe a dente e volta muito bem Por isso mesmo não pode faltar ninguém Vem para a biometria Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado Não pode faltar ninguém Este ano, Osasco ganhou um importante reforço na educação de jovens e adultos A Secretaria Estadual de Educação abriu uma unidade do CEJA Centro de Educação de Jovens e Adultos no município E nós conversamos com a diretora Socorro Delmiro e o professor Ronaldo de Faria para entender como ele funciona Acompanhe E ele funciona principalmente aqui em Osasco bem recente está funcionando com total flexibilidade de horário com atendimento individualizado para o aluno É um estudo voltado para aqueles alunos que porventura tiveram que parar não estudaram na época certa e que agora de uma forma bem necessária e urgente eles precisam retomar para recobrar sua autoestima para melhorar a sua vida principalmente no campo profissional porque ou seja ele é totalmente voltado para o adulto o ensino do adulto jovens e adultos Aqui em Osasco nós estamos localizados na escola estadual deputado Guilherme de Oliveira Gomes que fica no Jardim Cipava rua Hipólito da Silva número 36 e ele é totalmente flexível o aluno tem um atendimento individualizado como eu já falei e o aluno é quem faz o seu tempo ele precisa apenas se dispor a nos procurar a fazer a sua matrícula apresentar toda a sua documentação em seguida já retirar todo o seu material receber a primeira acolhida dos professores as informações sobre o material e como que acontece todo o interagir dentro do centro voltado para uma aprendizagem diferenciada com horários diferenciados onde o aluno faz o seu ritmo onde o aluno escolhe as matérias sim porque ele acontece por eliminação de matérias então o aluno escolhe quais matérias ele quer eliminar primeiro e aí ele se dedica volta ao polo apenas para tirar as dúvidas e para fazer as provas parciais e finais também para participar das oficinas que é o momento onde eles interagem onde eles dividem os seus conhecimentos ou melhor partilham os seus aprendizados então depende de cada aluno não tem um tempo certo assim para terminar se o aluno tiver foco disciplina ele conclui o mais rápido possível professor de física Ronaldo de Faria falou das suas particularidades e da experiência de ensinar este público quando a gente tem esse contato com o aluno a gente sabe dos seus anseios dele e desses anseios a gente sabe as suas dificuldades também e com isso a gente consegue sanar esses problemas certo e o UCI de Osasco tem um papel fundamental para poder além do fato de certificar o aluno também fazer esse papel social onde inclui essa pessoa para o exercício da cidadania quando tem um aluno que eu possa atender e detectar o problema no qual seja semelhante a dúvida de um próximo vale a pena às vezes puxar para um exemplo mais em grupo quando o problema dele é muito pontual então aí a gente senta discute ver outras formas do processo ensino-aprendizagem dar certo e ser mais efetivo e o professor destacou a força de vontade dos alunos em aprender mesmo em uma matéria tão complicada como a física eu vejo essa motivação em todos os alunos é claro que como você disse mesmo no ensino regular é bastante complicado também lidar com questões que às vezes é de certa forma um pouco abstratas mas quando a gente traz exemplos e traz condições que estão no nosso cotidiano em si não só como no ensino regular mas também no CEJA a comunicação e a educação se torna mais eficiente e é interessante frisar esse ponto porque quando eu estou com alunos indiferente de qual seja a sua idade seja no programa do CEJA ou não as dificuldades sempre são as mesmas então aí vem o critério do seguinte como eu posso trazer a disciplina que é de extrema importância para ele poder ter a sua certificação e também a melhoria no seu raciocínio lógico como eu posso trazer esse para a realidade da vida dele então aí é que vem o interessante do programa do CEJA porque por essa individualização no processo ensino-aprendizagem eu começo a conhecer melhor os alunos começo a conhecer mais o tipo de vida que eles levam e aí com isso conseguir relacionar fatores que estão no cotidiano dele e a diretora socorro finalizou a entrevista deixando os contatos do CEJA e um recado para quem pensa em retomar os estudos o nosso telefone é 011 3691 7244 e eu digo para você que está aí nos assistindo agora que está interessado mas que ainda não se decidiu o momento é agora o deputado Guilherme centro estadual de educação para jovens e adultos está ali esperando por você lá nós tratamos nossos alunos com diferencial com acolhimento total o atendimento é individualizado como já foi falado você tem flexibilidade de horário você pode ir tirar suas dúvidas manhã tarde ou noite você que não se decidiu só falta isso decida agora nos ligue para a gente informar quais os documentos necessários que você precisa e eu quero dizer que você vai sair de lá com sua autoestima resgatada vai sair de lá com os seus conhecimentos bem mais avançados porque lá a gente interage lá a gente acaba realmente uns se preocupando com os outros e é isso que eu digo para você o CEJA veio para inovar você que está parado fora da sala de aula há muito tempo e que está com medo não tenha esse medo volte-se volte a estudar volte a resgatar os seus valores a sua motivação a sua autoestima e nós estamos aqui pronto para acolhê-lo eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias obrigada pela sua companhia a gente se vê na próxima edição tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau